Se eu for chorar Se eu for chorar Não vai ser para voltar Se eu for sofrer Não é por falta de você Fazer por tudo que eu faço É do seu lado Tendo enxergar o grande amor despedaçado Vou ter passado o vento frio É sempre claro Eu vou chorar Mas é pra não ter outro amor Se eu for chorar Não vai ser para voltar Se eu for sofrer Não vai ser para voltar 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 Se eu for chorar Não vai ser para voltar Se eu for sofrer Não vai ser para voltar Não é por falta de você Fazer por tudo que eu faço É do seu lado Pra deixar o grande amor despedaçado Se eu for chorar Não vai ser para voltar Se eu for sofrer Não é por falta de você Se eu for chorar Não vai ser para voltar Se eu for sofrer Não é por falta de você Morre no veneno Morre no veneno Morre no veneno